Olá, na luta contra as drogas não basta apenas tratar o usuário, é preciso também qualificar quem vai prestar o atendimento, seja ele profissional de saúde ou voluntário. As prefeituras já podem fazer parte do programa Crack é Possível Vencer. Vão ser investidos até 2014, 4 bilhões de reais em ações de orientação à população, capacitação de profissionais e aumento da oferta de tratamento. Esse é o assunto do NBR Entrevista, nossa convidada é Regina Miki, Secretária Nacional de Segurança Pública. Tudo bem, secretária? Seja bem-vinda ao NBR Entrevista. Eu agradeço a oportunidade. Bom, secretária, até agora o programa Crack é Possível Vencer estava voltado mais, nesse primeiro momento, a estados e capitais. Por que é que vocês decidiram ampliar o programa? Na realidade, o programa já foi desenhado desta forma. Nós desenhamos esse programa até 2014, tanto é que o orçamento para este programa no total é de 4 bilhões, podendo chegar até mais dependendo da expansão da rede de saúde e de assistência. Neste primeiro enfoque, pegamos as capitais. Então, nós pactuamos com 14 estados, sendo o foco da nossa pactuação as capitais, sempre pelo maior problema. Nós tínhamos uma pesquisa que nos indicava cenas de uso e os maiores problemas no Brasil. Então, nós pactuamos com 14 e vamos buscar os demais 13 entes federados, que ainda faltam. Mas a expansão disso seria necessária para os municípios com mais de 200 mil habitantes em uma segunda etapa. Nós estamos fazendo isso agora. Através de videoconferências, nós estamos induzindo a pactuação destes municípios com mais de 200 mil habitantes. E, numa terceira etapa, nós buscaremos pactuar regionalmente ou aqueles municípios que já estão organizados em consórcio. Até porque esse problema não é só das grandes cidades, né, secretário? Não, não. Esse problema hoje, ele se espalhou. Costumam os nossos companheiros da saúde, que eu não sou desta área, dizer que hoje não existe mais aquele estereótipo perfeito de quem usa esse tipo de droga. Ele se expandiu a todas as classes sociais. Faixas etárias também? Faixas etárias diferentes e não mais somente o uso se faz em locais públicos, em praças. Não, hoje nós temos cenas de uso dentro das casas, que nós não temos nem como chegar. Daí a importância da família também ter uma condição de buscar auxílio. Para isso, o governo federal põe à disposição das famílias o telefone 132, é o Viva Voz. Ele orienta a família e o usuário aos serviços colocados à disposição, tanto na rede social, quanto na rede da saúde, na localidade em que ele está. Bom, são 4 bilhões de reais para serem utilizados até 2014. De que forma esses recursos vão ser aplicados? Esse recurso, eles são aplicados de uma forma não voltada diretamente a determinada área. O que nós pregamos dentro deste programa é a integração. A integração entre a área da saúde, a área da assistência, a área da segurança, direitos humanos, educação. Então, este valor é um somatório destas áreas. Nós temos alguns equipamentos, por exemplo, de segurança, que são repassados diretamente aos estados. Aquisição pelo governo federal e entrega do bem lá no estado, depois de pactuado. Outros com cofinanciamento. Então, os CRAS, os centros de referência da assistência social, os CREAs, que são os já descentralizados, os CAPS, que são os centros de atendimento aos usuários da saúde. Esses, eles são cofinanciados. Então, há um desembolso do governo federal diretamente, transferência de fundo a fundo para o ente federado. Bom, secretária, vamos falar um pouquinho do programa CRAC e é possível vencer, né? Como é que ele funciona? Quais são os eixos? Nós dividimos esse programa em três eixos. Nós entendemos e pedimos a todos aqueles que trabalham na área, nessa busca da capacitação, que mudem o paradigma de entendimento do foco dela, desse tratamento. Antes, nós tínhamos no nosso imaginário que o problema do CRAC era um problema de polícia. Isso não é verdade. O usuário, ele necessita de cuidado, seja da saúde ou do cuidado permanente para que ele refaça o seu projeto de vida, podendo ter a inserção na sociedade, inserção profissional, inserção com a sua família, né? Então, buscando isso, nós dividimos em três eixos. O eixo cuidado, o eixo prevenção, que é muito importante fazer com que o entendimento das crianças, do adolescente, chegue sobre drogas, chegue antes que a droga, né? Então, nós queremos, com a prevenção, qualificar os profissionais que atuarão junto às pessoas, ou seja, faixa etária que eles estiverem atuando, e também informando ao jovem, à criança, ao adulto, o que a droga, o que ela traz, para que a droga não chegue primeiro. Então, isso aí é o quê? Para professores, para líderes comunitários, assistentes sociais, e aos profissionais da saúde. Isso, profissionais da justiça, juízes, promotores, defensores públicos, advogados. Tão importante também que a gente quebre esse paradigma e tenha no país uma unicidade e separar o que é usuário e o que é traficante. Porque o último eixo é o eixo autoridade. E ele já faz essa distinção. Para o traficante, nós vamos usar de todo o peso do Estado. Prisão, nós vamos buscar asfixiar as organizações criminosas, o tráfico de drogas. Agora, para o usuário, nós vamos ter com ele a capacidade de entendimento, mesmo da área da segurança e da justiça, que ele necessita de cuidados. A nossa política de encarceramento nos fez perder várias batalhas. E este enfoque novo nos trará a ganhar a guerra. Bom, essa capacitação, ela pode ser feita de que forma? São oferecidos cursos à distância, como é que ela chega até essas pessoas? Esses cursos são presenciais para alguns e à distância. Nós temos dentro do portal do Ministério da Justiça, que deve estar aparecendo para todo mundo aí, informes sobre os cursos. Então, abrimos vagas de tempo em tempo, ensino à distância, ensino presencial e, às vezes, misto. Nós fazemos algumas capacitações presenciais. Temos feito também oficinas de trabalho com os agentes de saúde, agentes da segurança e agentes da assistência social, para que um entenda o trabalho do outro na cena de uso. O policial não estará prevaricando, quando ele assistir um agente de saúde, levar voluntariamente o usuário de droga para o seu tratamento. Eu falo voluntariamente porque é o nosso trabalho. Nosso trabalho é o trabalho de conquista, vínculo com este usuário, para que ele se dirija a uma rede de tratamento. Nós também temos a internação involuntária ou tratamento involuntário. Mas isso aí é uma medida de último recurso? Ela ainda não é a medida de último recurso, porque ela é uma medida daquele que não quer fazer o tratamento, mas um médico, ele diz, esta pessoa corre risco de vida. Então, não é só para o usuário. Uma pessoa que se negue a fazer um tratamento de AIDS, você pode ter uma internação involuntária. Não é o usual. O usual para a gente não é buscar a internação. É preparar a rede de saúde para vários atendimentos antes da internação. A internação, sim, para a gente é o último passo. Mas pode ser uma alternativa essa internação compulsória? A internação compulsória, ela é vista... Ou involuntária. A involuntária, a gente até que acha que ela é bem vista, porque é analisado caso a caso. A compulsória, ela seria uma medida judicial aleatória, genérica, que as pessoas podem ser conduzidas coercitivamente onde estiverem. Então, eu acho que ela até estigmatiza, não é? Porque se a gente tem uma medida dessa sendo tomada em moradores em situação de rua, nem todo morador em situação de rua, ele é usuário. Então, nós vamos levar todo mundo, não é? A involuntária, ela analisa caso a caso. Quer dizer, aquele que precisa de tratamento deve ser levado. E a internação, aquele que pode ser tratado de forma diferenciada, é analisado caso a caso. Então, eu acho que ela é mais adequada para o que pensamos. Bom, secretária, falando um pouquinho sobre os usuários, né? Para deixar o vício, é só mesmo com ajuda especializada? É uma ajuda especializada e ainda interdisciplinar. Nós temos que entender que este indivíduo, quando ele chega às nossas mãos, ele já perdeu todos os vínculos. Ele não teve oportunidade. Então, nós precisamos reatar esses vínculos, buscar as pontas e unir as pontas todas, né? Ele não teve escola ou dela se evadiu. Ele não tem vínculo com o trabalho. Ele perdeu vínculo com a família. Ele perdeu vínculo social. Então, se não for uma medida completa encarar este ser humano como um ser completo e que precisa de vários atendimentos, várias políticas públicas, nós não conseguiremos. Não adianta só pensar na internação. E o pós-internação? Porque nós tiramos ele do vício, levamos para a internação, ele volta. E daí? Pode ter recaída. Pode. Se ele não tem uma profissão, se ele não está inserido no mercado de trabalho, se ele não está inserido na sociedade, ele vai voltar. Então, nós temos que pensar no todo. Moradia. Como que nós vamos inseri-lo nos demais programas do governo federal? Esse programa não pode ser tratado aleatoriamente. Pronatec. Como que nós vamos qualificar esse usuário dentro dos serviços oferecidos pela educação? Então, é esse pensamento global que nós estamos trabalhando no programa Crack é Possível Vencer. Dentre as drogas, o crack é o pior caso, o pior exemplo, o nosso pior problema? Eu acho que hoje é o que mais aparece. Mas se buscarmos uma pesquisa a fundo, o álcool, ele é também uma droga que é tida como lícita e que não é. Porque até os 18 anos não podemos vender bebida alcoólica para pessoas menores de 18 anos. E ele é a porta de entrada das demais drogas. Bom, secretária, essa questão do crack foi tratada durante o encontro dos prefeitos aqui em Brasília. Qual foi a principal demanda dos municípios em relação a esse assunto? Eu acho que é refazer as suas redes, tanto de assistência quanto de saúde. Porque também já se entendeu que não adianta levar esse indivíduo para a prisão. O usuário na prisão, ele não traz efeito nenhum. Porque dentro da prisão ele também não tem tratamento. Então, como nós vamos tratá-lo? Não é lá na prisão. Então, é refazer essas redes. E só por meio do programa, um programa realmente integrado entre essas diversas áreas que conseguiremos isso. Quer dizer, tem que ser um conjunto de ações porque ele passa por cada ministério, por cada pasta. Passa pela educação, passa pela saúde, passa pela questão das leis. Exatamente. Na pactuação, a gente observa tudo isso. Porque nós fixamos junto aos municípios e ao Estado um cronograma de ações que tem que ser cumprido como uma matriz de responsabilidade. Tem a responsabilidade do governo federal, tem a responsabilidade do governo do Estado e a responsabilidade do município. E isso fica fixado em um plano de ação. E aí, observando esse usuário como um ser completo de tudo o que ele precisa. Secretária, para quem estiver assistindo a gente agora, onde é possível buscar ajuda? Bom, eu peço a todos que façam uso do 132, do Viva Voz, que eu já citei aqui. É um serviço completo. Nós temos ali orientação sobre equipamentos de saúde, equipamento de assistência. Também no portal do Ministério da Justiça. Lá tem um link diretamente ao portal do CRA, que é possível vencer. E nós estamos à disposição em todo o tempo para os prefeitos, para os governadores, para os secretários ligados a esta área, para que possam, junto conosco, traçar um cronograma de ação dentro dos seus municípios e atuarmos em conjunto. Nós temos a certeza que, integrados, provaremos que o Estado brasileiro é maior do que o crime organizado. E que, com certeza, o CRA que é possível vencer. Tá certo, secretária. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. Bem, outras informações, então, na página do Ministério da Justiça. E para rever essa entrevista, é só entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.